Música Cansados de esperar, contaminados pelo inseticida DDT desabafam durante reunião com o Ministério Público Federal e Parlamentares. 50 agentes da extinta Sucan já morreram por complicações que foram causadas pelo produto químico usado no combate à malária no século passado. A reunião que aconteceu no auditório da FUNASA e era para traçar metas e dar sugestões para verificar de que forma seria cumprida a decisão judicial e quais as prioridades para os servidores afetados pelo DDT acabou se tornando um palco de frustrações e tristes depoimentos. Trabalhadores que tiveram suas vidas totalmente mudadas em virtude das doenças adquiridas pela contaminação do inseticida quebraram o protocolo e desabafaram. Eu tenho aqui também a reclamar sobre o tratamento do que o senhor está falando. Eu preciso, sim. Preciso até porque eu tenho que mostrar aqui a minha situação. E meu corpo também. De manhã tudo bem. O trabalho até suporta bem. A tarde ficou a força. Pelo amor de Deus, eu me mostro um remédio que eu fique bom. Porque eu me sinto tanta coisa ruim. É dor por todo o meu corpo. E é ferroada. É tudo. E graças a Deus, a Justiça Federal do Acre fez justiça, determinando que o Estado, a FUNASA e a União, elas patrocine, sob todas as formas, o tratamento dessas pessoas que estão na fila da morte. Várias foram as manifestações descontentes com o tratamento disponibilizado para as vítimas do DDT. Mas segundo o procurador da República, Ricardo Gralha, que está no caso há apenas seis meses, todas as providências serão tomadas para que a decisão seja cumprida em sua totalidade. Além da fiscalização do próprio Ministério Público, como determinou a decisão judicial, de que o Ministério Público participe dessa fiscalização, muito mais importante será a fiscalização de todos esses trabalhadores, que acompanharão o seu atendimento e poderão informar ao juiz, poderão informar no processo, através do Ministério Público, se efetivamente esse tratamento está sendo ou não dispensado às vítimas do DDT. A decisão judicial dada pelo juiz Davi Wilson, da Primeira Vara Federal, determina o tratamento adequado e diferenciado imediatamente para as vítimas do DDT, tanto pela União, quanto pelo Estado. Mas para os servidores, a luta continua. A aposentadoria especial é para eles agora o próximo passo. Nós pedimos uma aposentadoria aos 25 anos para todos esses servidores, porque entendemos a comissão DDT e a luta pela vida, entende que eles são merecedores dessa aposentadoria, tendo em vista que trabalharam a vida inteira com inseticida e na área insalubre de periculosidade.